Então, outro dia, eu brincando com o vovô, né, que a gente tem uma intimidade grande, fui criado praticamente lá, encostadinho, aí eu fiz um verso assim, Admiro vovô da bola pelo seu jeito feliz, O seu bigode pintado da ponta até a raiz, Parece ter um mocego entrando no seu nariz. Gostou, vovô? Foi bom demais. Eu vou dar bola aqui na praça de Itapetim, sempre vem a feira de Itapetim. Vai para a feira de esterro sempre também? É difícil. É difícil, né? Só quando tem negócio. Tá certo. Mas os seus documentos é tudo da Paraíba, né? É da Paraíba. É, ele mora praticamente assim na divisa. Seus terrenos é dividindo quase com Pernambuco. Mas é tudo na Paraíba.